Quando ele desce A igreja se aquece O inferno estremece Satanás tem que correr Quando ele quer É assim que ele faz Todo laço se desfaz E ninguém pode impedir Unipotente, unipresente, uniciente Ele é valente, veio para pelejar Não tem macumba, feitiço, nem bruxaria Ele é forte, é poderoso, veio para pelejar Sinta a glória de Deus, sinta Shekinah Sinta a presença de Jesus neste lugar Contemple esse marão que veio te abençoar Com a espada desemanhada começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto que mandou com Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder tudo acontece Sinta a glória de Deus, sinta Shekinah Sinta a presença de Jesus neste lugar Contemple esse marão que veio te abençoar Com a espada desemanhada começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto que mandou com Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder tudo acontece Quando ele quer o sudo, ouve o mundo Fala certo e chega paralítico e começa a andar É quantas obras de feitiço, ficharia Ele é forte, é poderoso e veio para desmanchar Do cemitério, cachoeira, mata a virgem Ele veio aqui e vai pelejar Não tem despacho, nem boca a boca No saco, não tem doenda No demônio que vem a desmanchar O fogo desce, problema desaparece Quando Deus tá na peleja A vitória é da igreja O fogo desce, problema desaparece Quando Deus tá na peleja A vitória é da igreja Cita a glória de Deus, cita a chequená Cita a presença de Jesus nesse lugar Contemple esse barão que veio te abençoar Com a espada desemanhada começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto que mandou com Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder tudo acontece Cita a glória de Deus, cita a chequená Cita a presença de Jesus nesse lugar Contemple esse barão que veio te abençoar Com a espada desemanhada começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto que mandou com Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder tudo acontece Cita a glória de Deus, cita a chequená Cita a presença de Jesus nesse lugar Contemple esse barão que veio te abençoar Com a espada desemanhada começou a pelejar Com a espada desemanhada começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto que mandou com Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder tudo acontece Cita a glória de Deus, cita a chequená Cita a presença de Jesus nesse lugar Contemple esse barão que veio te abençoar Com a espada desemanhada começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto que mandou com Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder tudo acontece Cita a glória de Deus, cita a chequená Cita a presença de Jesus nesse lugar Contemple esse barão que veio te abençoar Com a espada desemanhada começou a pelejar Vai dando glória, aqui tem glória Glória do alto que mandou com Jeová A glória sobe, a glória desce E se tem glória, tem poder Se tem poder tudo acontece Cita a glória de Deus, cita a chequená Cita a presença de Jesus nesse lugar Contemple esse barão que veio te abençoar Com a espada desemanhada começou a pelejar Aqui tem glória Glória do alto que mandou com Jeová A glória sobe, a glória desce Se tem glória, tem poder Se tem poder tudo acontece